Violência no trânsito, só neste ano, 100 batidas de veículos foram registradas no perímetro urbano da BR-153 aqui em Goiânia. Uma ação é desenvolvida para evitar esses acidentes. Este acidente na BR-153 envolveu três veículos, uma colisão que deixou dois feridos. O acidente foi no trecho entre os viadutos da GO-020 e do Parque das Laranjeiras. Essa região da BR-153 do Paço Municipal, até próximo aos motéis, concentra a maioria de acidentes registrados pela Triunfo com Sebra, que administra a rodovia. Dados mostram que somente este ano, ao longo de três quilômetros, foram registradas sem ocorrências, quase metade de colisões traseiras. Muitos motores dirigem com velocidade inferior e isso atrapalha bastante o trânsito. Equipes de operações e socorro médico da concessionária da rodovia realizam hoje um trabalho de conscientização. Alertam motoristas e motociclistas sobre como se comportar nas BRs, o que evitar, velocidade e medidas de segurança. Eu acho bacana o pessoal informar aí, principalmente lembrar, né, alguém pode estar meio distraído aí e deixar de tomar alguma precaução necessária. Eles também estão oferecendo a ferição da pressão arterial. As equipes também querem tornar esta informação aqui, o 0800 060 6000, ainda mais conhecida. É o serviço de emergência para atender usuários das rodovias que passam por Goiás, por exemplo, a BR-153. Se você está na BR, se envolveu em um acidente ou teve um problema no carro ou na moto, pode ligar então para esse 0800 que o pessoal vai até lá, presta o socorro médico, também faz o atendimento, guincha o seu carro ou a sua moto sem cobrar nada por isso.